Bom, galerinha, já é amanhã a inauguração da loja Yogmaster Bom, vai acontecer aqui em Londrina, galera Sim, aqui em Londrina, pra galera de Londrina e região, mano Quem quiser colar lá, mano, tirar uma foto, trocar uma ideia com a gente Vai ser lá na rua Pará, 1249 na loja A É bem na frente do peixinho, do colégio peixinho, tá ligado? Ali no centro de Londrina, vai tá eu, o Peck, o Luiz e o I, mano Então eu espero todo mundo lá, sério Aqui embaixo vai ter o evento do Facebook, com todas as informações pra vocês, beleza? Lembrando que é amanhã, começa às 10 horas da manhã, beleza? Então eu conto com vocês lá, mano Vamos tirar uma foto, trocar uma ideia E, meu, esse episódio tá muito féril Então, mano, deixa o like aí no vídeo, demorou? Não esquece de deixar o like Compartilhar no seu Twitter, no Facebook Aonde você tiver uma rede social que é legal, demorou? E é nóis, galera Então, tamo junto Vejo vocês amanhã lá na inauguração da loja Tamo junto É nóis e falou Ai, meu Deus do céu Eu tive que ficar muito forte Os amigos do meu pai, eles são muito fortes Imagina quantos treinadores lendários, sei lá Quantos pokémons fortes Meu pai já enfrentou com eles Ai, eu preciso mostrar pra eles Que eu sou muito mais forte que eles Ai, acho que eu tô ficando meio louco Por isso, eu vou falar com a Bonnie Já tô aqui perto mesmo Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando meio louco com isso de treinador forte Ai, meu Deus do céu Bonnie Ai, Bonnie Oi Oi Por que que aconteceu? Eu tô triste Por que que você tá triste? Primeiro que o meu pai vai fazer uma festa de casamento E ele não me chamou Ah, eu recebi o convite Ai, meu Deus do céu Até a Bonnie recebeu e eu não Ai, meu Deus do céu Eu lembro que no convite falava que ia ter um torneio E quem ganhasse esse torneio ia ganhar uma pokebola Que poderia pegar qualquer pokémon E por que que o meu pai não falou isso pra mim? Eu acho que é porque você não tava em casa, talvez Ah, se eu tô muito bravo com o meu pai Ai, que raiva Não, não fica bravo com ele Eu já tô bravo Ai, ai Imagina se ele descobriu que seus pais, eles só namoravam Eles não eram casados? E aí? Ué, o que que tem? Na verdade eles eram casados, eles já moravam junto Só não era oficial, né? É, ué Não vai mudar nada Só que agora eles vão estar oficialmente casados Ai, mas por que que ele não me chamou pra festa? Será que ele acha que eu sou? Mas você é o filho deles, você não precisa de convite Será que ele acha que eu sou fraco? Por isso que ele não me chamou? Não Você é o filho dele Você não precisa de convite Ai, meu Deus do céu Ei, deixa eu te mostrar um negócio? Vai me animar? Ó Que bonitinho Ele é do tipo elétrico? É Você pegou ele? Peguei pra defender o ginásio Sozinha? Sim Você é muito bonitinho, né? Você tá trocando o Dedene, né? Não Não é O Dedene vai ficar com ciúmes Ah, o Dedene não precisa saber ainda Eu vou contar pra ele, eu vou lá em cima contar pra ele Não, você não vai contar pra ele Por que não? Deixa eu contar pra ele Não, não Por favor Não Por favor Não, não é pra contar pra ele Depois eu conto Mas o Dedene vai ficar com ciúmes O seu Pokémon, ele parece o meu Pikachu, sabia? Ele é fofinho, né? Só que o meu Pikachu é muito mais forte, né? Tá falando que o seu Pokémon é mais forte que o meu Pikachu Não, não falei nada Tá, mas tudo bem Então quem ganhar o torneio do meu pai lá Vai ganhar uma Pokébola que captura qualquer coisa Como que meu pai tem isso? Não sei também Será que o Cremanty deu pra ele? Ai, meu Deus do céu Mas eu preciso ganhar isso Eu vou ganhar esse torneio a qualquer custo Eu não quero saber Você tá ficando meio louco com esse negócio de lendário e torneio e ficar forte Eu tô ficando louco? Você Lógico que eu não tô ficando louco Você acha que eu tô ficando louco? É, você tá ficando louco Lógico que não Sim Lógico que não Você tá ficando louco? Tô falhando? Você não quer me escutar? Ah, você tá brigando comigo agora Ai, meu Deus Não tá não Ai, o que eu faço? Eu preciso achar um jeito de ficar forte Eu, Greninja Greninja A gente vai ter que se unir Agora, de novo Vai, vamos Ué Para com isso, tadinho Não, mas a gente tem que ficar forte Eu e ele Sabia que o Cremanty conhece um Um cara que ele tem uma pedra que faz os Pokémons mega evoluírem? Mentira É sério? E por que que você nunca me contou isso? É, porque você nunca perguntou Meu Deus O quê? Você nunca me contou isso Você nunca perguntou Ah, e a pedra funciona mesmo? Funciona Qualquer Pokémon pode mega evoluir? Qualquer Pokémon Nossa, eu vou ter um time de mega evoluções Tá, eu tenho que ir lá agora Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas não, é muito perigoso Vamos lá Eu não posso te levar lá É perigoso demais Você não vai me levar lá Ah, mas é que É muito perigoso Perigoso por quê? Porque é perigoso Me dá dois motivos que é perigoso Perigo Mas tem o quê? Tem Pokémon forte lá? É o quê? É bandido? O que que é? Pokémon forte, né? Nossa, que legal Vamos lá Eu tenho que pegar Pokémon Ai, meu Deus do céu Vamos Vamos Ah Mas é o ginásio Agora você tem que ficar no ginásio Ah Tá, vamos Você não quer me levar, né? Vamos logo Não, eu não vou Você não quer ir Só me mostra Eu vou ir Eu quero ir Vamos Tá, não precisa ser hoje Já que você não quer ir Você tem que ficar no ginásio Mas tem que prometer uma coisa O quê? Antes do casamento Você vai me levar lá? Pai, eu te levo antes do casamento Sabe por quê? Por quê? Os amigos do meu pai Todos vão estar nesse casamento Vai vir um cara Que ele tem um Mega Charizard Tem noção disso? Um Mega Charizard? Sim Um Mega Charizard Meu pai já falou também Que tem um cara Que tem um Mega Sceptile Tem muito Nossa Meu pai também falou De um cara Que tem um Imagina se eu Deixar o meu Blaziken Como um Mega Blaziken O meu Greninja Como um Mega Greninja Ou me fundi Com o meu Greninja Ai, meu Deus do céu Eu vou ter tanto Calma, calma Você não pode ficar tão Assim Você tá Deixando o poder Te subir a cabeça Mas eu nem sou poderoso ainda Mas você nem é poderoso E já tá subindo já Ai, o meu pai falou Que necessidade Que tem um treinador Que tem um Mega Blaziken É um treinador Meio misterioso É Meio misterioso O que foi É que ele é meu pai Sério É O seu pai consegue Ter um Mega Blaziken Sim Me leva Até seu pai Por favor Por favor Por favor Mas agora 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 Nesse momento Vai, 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 vai Vamos esperar amanhecer Vamos esperar amanhecer Daí a gente vai Mas o seu pai tem um Mega Por que você nunca me contou isso também? Você nunca pediu? Ah, eu sei O que? E eu querendo ser forte aqui Sua família tem um Mega Blaziken Seu irmão conhece um cara Que tem a Mega A pedra da Mega Evolução O que? Não chora Eu preciso Transformar o meu Mega Evoluir Meu Greninja também Você vai conseguir Por que eu sou tão fraco Nesse mundo Pokémon? Porque você é novo ainda Mas eu preciso ser forte Mas você é muito novo pra isso Ai, meu Deus do céu Ai, o que eu faço? Tá Você não vai me levar lá hoje, né? Hoje não Tá, mas você vai me levar lá Antes do casamento? Antes do casamento Eu prometo que te levo Ai, beleza Então Ai, mas Tá Eu vou fazer o seguinte Boa, antes Você vai ter que ficar no ginásio hoje, né? Vou Hoje sim Tá, então eu vou Começar um treinamento Com o meu Greninja aqui E depois eu venho falar com você Tá bom? Tá Eu prometo que eu não vou ficar Meio louco, tá? Prometo? De dedinho? Prometo Tá Tá, eu vou ir Tchau Tchau, Bonnie Ai, meu Deus do céu Como assim? O pai da Bonnie Tem um Mega Blaziken Como assim o irmão dela Conhece Um cara que tem um Mega Blaziken Que tem uma Mega Pedra Nossa, eu tô ficando meio louco mesmo Como assim o pai dela tem um Mega Blaziken E eu não consigo imaginar isso Ai, meu Deus do céu Tá O meu objetivo agora Vai ser fazer o meu Greninja E o meu Blaziken Mega Evoluírem Porque eu tenho que ficar forte Eu tenho que ganhar essa Pokébola Eu tenho que Sei lá Fazer alguma coisa Ai, então tá ficando tarde Eu acho melhor Eu começar a treinar 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 Ai, ai, tá Vou Vou atrás desse negócio aí De Pedra da Mega Evolução Eu vou transformar o meu Greninja Vou me unir com ele Vou Mega Evoluir nele Alguma coisa Eu vou fazer Eu não posso ficar parado aqui não Então Ai, ai Eu tô ficando meio louco mesmo A Bonnie tem razão Tá Deixa eu começar Eu tô ficando meio louco Tá Eu tô ficando meio louco E aí Aí